Hello everyone! Hoje eu vou mostrar pra vocês o pen test dessas canetas aqui da CIS, que são a CIS DOLT É, DOLT COLOR, né? Ela é 0.5, ela vem só nessas quatro cores, né? Que é a rosa, a verde, a azul e a roxa E ela tem a ponta bem fininha também Vou mostrar aqui A ponta 0.5 igual a CIS Lollipop, né? É o mesmo tamanho de ponta Então vamos ver como que ela é no papel Ah, ela é super lindinha Olha as cores dela, que fofinhas Muito lindas Então pessoal, deixa o like se você estiver no YouTube, se você estiver no Instagram Segue a gente no YouTube Segue a gente no Instagram Porque eu vou primeiro postar esses vídeos de pen test No Instagram, no IGTV do Instagram E depois que eu venho postar aqui no YouTube Então, já deixa o like aí O que eu pedi? Tchau.